É rapaziadinho, o jeito é regular as maquininhas aqui, isso é tudo no ponto né, tudo configuradinho e começar com a leitinha do Miner mano, eu só tô dando uma olhada aqui rapaziada, é que eu vou ter que configurar essa máquina aqui mano, pera aí, eu acho que eu vou ter que jogar, jogar na praia, pra cá, elas são 7 metros, acho que eu tenho que jogar uns 7 metros ponto 5 hein, pro lado aí, deixa eu tentar jogar aqui pra ver, eu vou começar a colher o milho aqui com a 11.35 aqui, vamos ver como é que ela vai se comportar né rapaziada, como vai se comportar aí, como que a parte de trás, como é que ela vai colher atrás de nós aí né, então vamos esperar a case aí vir pra cá pra não regular ela aí, a 11.35 tá tesãozinho, é, eu acho que ela tá pro lado errado, pera aí rapaziada, acho que ela tem que ir 7 metros pra esse lado aqui ó, é 7.5 pra esse lado lá, agora acho que vai hein, vamos ver se ela vai entrar colhendo já, ela já tá colhendo, vamos esperar ela fazer a volta aí rapaziada, será que é 7.5 metros mesmo hein, ela deixou uma falhazinha ali, depois a gente corrige, vamos ver se é isso aí mesmo, realmente eu acho que é isso aí rapaziada hein, tá perfeito aí, ela tá colhendo ou não tá deixando nenhuma falha, né, agora ela deixou uma falha, deixa eu voltar um aqui, vamos deixar com 7 metros aí, pera aí, aqui, aqui, aí, já com 7 aí ó, aí ela colhe e deixa um pouquinho, nem que ela deixe um pouquinho de sobra da plataforma aí ó, desse jeitinho, é perfeito rapaziada, perfeito aí ó, só nós estourar aí agora, começar aí a coletinha do milho, milhozão da hora pra caramba né, faltou um vidrinho aqui, pra gente dar uma olhada no grão aqui, no granelheiro, não, 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 não hein, vou continuar a coletinha aí, tentar fazer a coletinha agora aqui ó, subindo aqui devagarinho, sem bater em nada, sem enroscar em nada, né rapaziada, vamos, toralha aqui ó, já tô com 28% pelo jeito que ele tá rendendo bem, vamos ver se ele rende bem aí né, se a gente consegue tirar, eu espero que a gente consiga tirar um caminhão pelo menos né rapaziada, tomara que a gente consiga tirar um caminhãozinho de milho aí, se a gente não tirar esse terreninho aqui, talvez pode ser que esteja dando prejuízo né rapaziada, mas acho que não hein, a soja deu bem, deu bom até, me surpreendeu bastante a soja aí, se fosse olhar por caminhão dava quase um caminhão de soja, então o milho eu pretendo, eu acho que vai dar um caminhão cheio, porque o milho ele rende um pouco mais né rapaziada, então acho que a tendência dele é, dar um pouco mais mesmo, aí ó, queizona tá vindo de logo atrás aí, colhendo, tá perfeita aí, ela não tá deixando falha nenhuma, e tá aproveitando o máximo da plataforma dela também rapaziada, então, essa é a configuração ideal, pra nossa queizinha, eu vou curtir mais aqui na nossa jundirzinha, continuar aqui, só nela por enquanto, depois pode ser que a gente muda aí né, é, pra colher, mas eu curti bastante ela rapaziada, tudo na verdade nem tanto de pra colher quanto por beleza né rapaziada, então dá até vontade de colher o feijão com ela, mas eu acho que o feijão, provavelmente acho que eu vou colher um pouco com a case, pra ficar um pouco diferente né, tem que plantar mais na, mais na verada, mais pra direita rapaziada, então aqui a gente fica passando embaixo das árvores aqui, a gente atravessa as árvores aí na, na cabine, e na vida real a gente não faz isso não hein, tem como fazer isso aqui na vida real não mano, aí eu erguei a plataforma da nossa jundirzinha, é, acho que ela não deixou nenhuma falha ela não hein, tô só analisando aqui rapaziada, se ela não deixou nenhuma falha, mas eu creio que não, calma irmão, deixa eu virar aqui primeiro, Só que agora eu não vou colher por causa do asfalto, rapaziada Acho que é por causa do asfalto, hein Porque o asfalto tá enroscando aqui na plataforma aí Aí a colheita dele não tá conseguindo andar pra frente, hein Deixa eu tentar dar um resinho bem de boa Aqui assim É, rapaziada Agora vai, hein Era só o asfalto mesmo Vou ter que colher aqui e deixar a parte do asfalto Sem colher, porque eu não vou conseguir colher agora aqui, rapaziada Com essa plataforma aqui, senão vai ficar bugado, hein Não vai conseguir colher, não Infelizmente, não é que nem a plataforma de soja, não, hein Tá bom, rapaziada Um pelinho de gato aí, rapaziada Comodando, coçando o nariz Meu Deus do céu, o que esse funcionário vai fazer, rapaziada Tá, pega Olha o que ele vai fazer aqui Ah, não Porra, rapaziada Agora o funcionário se superou, hein O que vocês acham desse funcionário aqui, ó Todo vídeo funcionário, ele consegue se superar e fazer uma caca, hein, mano Como é que pode, véi Não, 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 não Me conta uma coisa dessa, rapaziada Isso aqui merece a hashtag, hein Hashtag barberice, rapaziada Quero ver quem que vai comentar esse tipo até aqui Não, 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 não Os caras, como é que os caras conseguem, rapaziada Fazer uma coisa dessa Não, não, não É pra acabar, hein Vou já ligar aqui, ó Coletadeira, ganhei a plataforma Vamos lá, colher um pouquinho aqui com ela Vamos já Vai lá pertinho da Juniorzinha lá Pra ficar no ponto aí, pra colher, né Aqui também tá cheia já, rapaziada Tá com 86%, 86% Deixar o cano aberto já aqui Né Então já tá 90% agora Cheia praticamente, né, rapaziada Tá cheia já Deixa eu ver aqui nessa 11,75% Tá com 93% também Então é pouca coisa aí Já vai dar de Descarregar das duas É Eu só vou fazer a voltinha aqui Pra gente poder colher bem de boa agora aqui, ó Pra cá vai tá bem mais tranquilo, rapaziada Então Tá bem melhor pra descarregar aqui também 9,9 Vai encher agora aqui minha Minha coletadeira Vou até abrir o cano dela aqui, ó Já encheu Essa aqui É bem de boa ainda Consigo descarregar por aqui, ó Pegar com a bazuquinha por aqui O pior é a case, né, rapaziada A case Não, a case também vai dar de descarregar Bem de boa, rapaziada Que beleza, hein Deixa eu já pegar a nossa bazuquinha Cadê a minha bazuquinha? Olha lá Tá parado Oxi Qual que é a bazuca aqui, hein? Ah, é esse aqui Achei que esse aqui era a carretinha Então essa aqui é a bazuca Vamos já Lá carregar Uma bazucada Aí depois eu posso carregar Num Posso carregar com a carretinha do trator também, né? É Pegar da carretinha do trator aí Carregar A quantidade que ele vem aí Nela Encher ela Pra depois a gente carregar o caminhão, né? Até deixa eu dar uma olhada aqui, rapaziada Quanto que é a capacidade da case Que eu nem sei, hein? Cadê a case? Nossa case é... Nossa case é... Sete mil e cinquenta, caramba Só a case já vai encher a... O carretãozinho aqui praticamente, rapaziada Então... Não sei se aí como é que é Que eu vou descarregar a case primeiro Depois eu pego o resto aí da... Da... Idealzinha Idealzinha Ideal pra colher mesmo Da... Nossa 1185 aí Lembrei ideal 1185 agora Mas a gente pega aí da... Na nossa jundirzinha aí A gente... Pega na próxima, né? Vamos descarregar aqui Pra completar aí com a jundirzinha E o resto a gente carrega na próxima, né? Na próxima viagem eu vou lá descarregar no caminhão Depois eu passo aqui e devolto na bazuquinha Pra ficar mais da hora, beleza? Esperar lá descarregar aí, rapaziada Enchendo essa bazuquinha Tamo com 80% Já quase encheu Só a case aqui já... Já enche já com a bichona, mano Como é que pode, hein? Vamos ter que fazer um upgrade de bazuca em breve, rapaziada Pegar uma maiorzinha aí Pegar um pouquinho maior pra ajudar nós, né? Cara, eu começo a gravar, começo a coçar o olho Nariz Cabeça Como é que pode, mano? Dá um tab aqui Aqui nossa jundirzinha Por que que não quer descarregar, é? Será? Será que tem que descarregar mais na verada? Pera aí Tentar voltar mais na veradinha Aí, ó Mais na verada que isso aqui, ó Esperar ela descarregar o resto Vai encher aí, ó Encheu já a bichona Vamos lá passar lá pro caminhão Depois eu abarto aqui buscar o resto E essa aqui é a nossa colheitinha do milho, hein? Colheitinha do milho brabo aí Depois dessa carga aqui Acho que eu vou Encher o A carretinha O carretinha do trator primeiro Depois eu acho que eu encho a bazuca e o caminhão, né? Fica mais da hora Abrindo o cano aí Vamos passar aqui já Essa carguinha aqui no caminhão Aí, ó Passar a carguinha aqui no bicho Aê, rapaziada Deixa eu ir descarregando aqui já Deixa eu ir descarregando Vamos pegar aqui a outra carretinha Vamos levar já lá pra descarregar da nossa 165 Vamos trazer essa carretinha cheia aqui primeiro O caminhão já tem um pouco aí de grão Então vamos carregar essa aqui primeiro Depois a gente termina encher o caminhão E vamos embora Vamos, vamos Quero ver a gente conseguir colher quase a metade desse milho aqui hoje, hein? Vamos ver se a gente consegue Estamos com 11 minutinhos de vídeo já Tem mais uns 10, 11 minutos ainda pra percorrer Estamos na metade do vídeo Agora Eu acho que vai dar bom a tempo aí Vai dar tempo pra gente fazer bastante coisa, né, rapaziada? Vamos encostar aqui Parece que tem um pelo de gato por causa do meu olho aqui que tá coçando Isso é complicado, hein? Eu já vejo isso aqui Deixa eu descarregando o bichão aí Vamos embarcar aqui na nossa janjurzinha Tá pronta já Aê, rapaziada Só vai agora Só vai Aqui eu acho que a Casey não vai roscar em nada Porque o espaço dela ali de colher já é bem grandinho, né? Então tem um espaço bem bacana aí Pra ela poder colher E é isso aí, rapaziada Vamos ver o que a gente consegue colher aí só nesse vídeo de hoje, né? Vamos ver um pouco na câmera interna Colher um pouquinho por aqui O ruim dessas arvorezinhas aqui Olha, ó A gente já bateu Porque pela câmera interna a gente não tem muita noção não, rapaziada Onde que tá, onde não tá Então é mais complicadinho, né? Olha lá, bateu de volta Deixa eu Colocar um pouquinho É isso aqui, ó Um pouquinho mais pra cá Eu acho que tem mais Tem mais segurança aqui Depois Mais pra cá Mesmo, hein? Tem um pezinho Esse pezinho de sol No chão Que vem tirar ali E é isso aí, rapaziada Agora Aqui é só arranhar a primeira volta Por causa dos coqueiros Se não tivesse os coqueirinhos aí Ia ser bem tranquilo A gente fazer a volta na lavoura, hein? Né? Então Como eu tenho os coqueirinhos Aí complica um pouquinho mais Aí é Mais complicadinho, né? 53% 54% 55% Quase cheio aí Até tô em dúvida Se eu descarrego no caminhão já É Ou Espero encher Mas acho que eu vou descarregar no caminhão já, rapaziada Porque já tamo com 61% Então já é É bastantinha já Aí Eu vou só Emendar aqui, ó O 8 aqui O talhão Que nem os outros Aí, ó Vamos emendar os bichos aqui Aí Agora sim, hein? Vamos lá descarregar Na verdade, cara Eu tinha que Eu tinha que trazer o caminhão aqui, rapaziada Eu acho, hein? Mas vamos encher Não vou desregular tudo aqui Essa Esse Nosso falomizão aqui Fica complicado Parar e Daí vem Configurar de volta E Colher até Encher aqui E aí, bichos Depois a gente vai vir aí Com o Tratorzinho Bazucá, né? Nosso Valizinho de grãos lá 80% aqui A case daqui uns dias Vai colher o trator Lá no fundo, né? Pelo jeito Deixa eu dar um Rézinho aqui Vou pegar melhor Esses Pezinhos aqui, ó Vou pegar um pouquinho Melhor aqui Aí, ó Prontinho Quase cheia aqui De novo, rapaziada 88% 89% Quase cheia mesmo Vamos poder Descarregar aqui A bichona aqui 93% A case já tá quase Mais ou menos No mesmo ponto É isso aí, rapaziada 95% Não deu Colher muito Muito hoje não Praticamente Quase a metade Já foi colhido hoje Então Amanhã a gente Continua colher Bem tranquilo, rapaziada Deixa eu só Baixar aqui Vamos lá pegar Carretinha aqui Tô trincado De sono também 96% Vamos lá Vamos lá carregar Aqui na bazuquinha Nossa carreceria De madeira Lá no fundo Acho que eu peço Mais de por aqui Vamos Vamos torar Valeu aqui Vamos chegar lá Rapaziada Descarregar Já Finalizar o vídeo Pra quem curtiu o vídeo Até aqui Mano Né Hashtag 42 Quero ver Os comentários Né Só descarregar Que eu vou Encerrar o vídeo Por aqui Galera Porque É Tô Bastante cansado Democito que eu tô gravando Tô gravando de noite Então Tô quase dormindo Aqui no vídeo É complicado Mano Abrir Aberto o cano Já Deixa eu descarregar Isso aqui Depois aqui A gente já vai Finalizar o vídeo Né Rapaziada Talvez eu colho um pouquinho Off Talvez não Rapaziada Vou ver conforme For meu tempo Né Então Eu tenho que ir vendo Isso aí Beleza Muito obrigado A todos os mesmos De coração Que assistiu até aqui 11h30 no canal Foi difícil de conseguir Acertar esse vídeo Deixar no plumo Galera Mas Tá aí Né É isso aí mesmo Rapaziada Muito obrigado A todos os mesmos De coração E é nóis Rapaziada Valeu Tamo juntos Até amanhã 11h30 no canal Mais um vídeo pra vocês Continuação Pelo menos Da colher do milho Beleza É nóis Então rapaziada Deixa lá Aquele seu like Né Aquele seu hashtag Que eu quero ver No seus comentários É nóis galera Valeu Família Force Gamer Tamo junto galera Valeu Fui